Eu confesso que eu não consigo me sentir muito à vontade aqui. Culpa? O que acontece? O fato de estarmos aqui, num motel, e não tem como evitar pensamentos que você quer afastar. Acontece a mesma coisa comigo, Raul. Vamos ser indívida com a Silvia. Sobre a Silvia, nós podemos falar em qualquer lugar. Vamos falar sobre você. Sobre nós. Foi pra isso que nós viemos aqui, não é? Começo eu. Você quer saber como eu me sinto, Raul? Todos os dias eu faço as malas pra ir embora, sumir, desaparecer. Não tenho coragem. Acabo me dando mais um dia, só mais um dia, perto de você. Eu tô aqui até hoje. Eu me sinto péssima falando essas coisas pra você, Raul. Mas o que eu posso fazer é tudo que eu sinto mesmo. Isso não quer dizer que vai acontecer nada entre nós, porque não tem a menor possibilidade. Não vai, não vai acontecer. Eu já entendi isso. Pra mim, esse entendimento todo que a gente tá tendo aqui é até uma virada de página, um ponto final nessa situação insustentável. Eu já tomei minha decisão. Eu vou embora da sua casa. Eu vou procurar um hotel pra ficar até conseguir resolver todos os meus problemas aqui. Assim eu me sinto prejudicando você. Eu vou. É melhor assim. Eu já entendi que... Eu posso perder o controle perto de você. A verdade é que eu também... Você mexe muito comigo, Ivone. Desde o primeiro dia. Eu não sei como explicar, mas... Eu me sinto renovado perto de você. Verdade. É como se a minha energia... A capacidade de me entusiasmar... Todo esse melhor de mim, que eu não sei mais onde foi parar... Começasse a dar sinal de vida. Cheguei... Até me sentir lesado quando você saiu com o Murilo. Ah, o Murilo... Pois foi justamente quando eu saí com o Murilo que eu percebi o quanto eu tava envolvida por você, Raul. Sabe quando você... Olha pra pessoa que tá na sua frente e se pergunta... O que que eu tô fazendo aqui? Por que que é esse cara que tá na minha frente e não... Por que que é ele e não... Não, Raul. Eu quero você, Ivone. Eu quero você. Eu sou capaz de tudo. Não dá, amor Não dá Eu não ia saber dividir você Você não vai ter que me dividir com ninguém O meu casamento acabou Não adianta ficar me enganando Eu vou deixar a Silvia Obrigada Oi, Norminha Oi, Norminha, onde é que você foi, meu amor? Na feira, você não tá vendo as sacolas, não? Na feira, de novo? De novo, por quê, Abel? Vai ter que você cuidar com esse decote Cuidado, Abel Por um acaso, quando você me conheceu Estava vestida de freira, estava? Não Então, vai cuidar do pessoal que tá atravessando fora da faixa ali, ó É, Luan Cuidado, hein A polícia rodoviária não registrou nenhum acidente por aqui Eu não tenho mais aonde ligar Isso foi sequestro Para, mãe Até parece que você quer que tenha acontecido alguma coisa com ele Que isso, Júlia, tá louca? Não para de falar desse jeito Julinha Eu vou ficar falando assim, fica todo mundo muito mais nervoso Então, me dá um motivo, Júlia Me dá um único motivo para uma pessoa desaparecer Sem ter acontecido nada de ruim com ela Vai ver lá quem? Desculpe, eu não quis dizer isso Pelo amor de Deus Eu nem pensei numa coisa dessa Tira, 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 tira essa velada aí, Will Ah, tô acendendo pro negrinho do pastoreio O negrinho é muito milagroso Qualquer coisa perdida, a gente dando uma vela a ele Ele acha num instante, seu Cadore E ela vai ficar queimando aí, no meio da sala? O senhor, hein, seu Cadore Eu tô pra ver Tá pedindo um favor pro santo E em vez de se botar humilde, já vai desconsiderando ele? Se fosse o senhor o santo O senhor ia atender um pedido A quem lhe pedisse, lhe desconsiderando? Tá chegando um carro Não, não, eu acho que não é o carro O motor foi pro espaço Fundiu Por que você não ligou, Raul? Mas enguiçou o ombro Enguiçou, fundiu o motor Eu não liguei porque a bateria do telefone acabou Pai, um orelhão, né, Raul? Entrasse em algum lugar Pedisse pra telefonar pra casa Pegasse um táxi Mas, veja, você não tava no deserto do Saara Você tava no Rio de Janeiro E que horas era? Onde é que você passou o dia inteiro, hein, Raul? Dentro do carro, enguiçado? Gente, por favor, dá pra deixar eu respirar? Quando sou eu que desapareço Você não fica achando que eu preciso de um tempo pra respirar, né? Ah, com licença Raul Raul Vem cá, senhor Responsável Não falei que o negrinho do pastor aí eu achava qualquer perdido? Não falei? Quero ver se o senhor vai ter coragem de mandar eu tirar essa vela daqui agora Ainda não tirou? Nem vou tirar Nem que eu tenha que montar a guarda a noite todinha do lado dessa vela Até ela acabar de queimar Não vou me intrigar com o santo que tô sempre precisando dele Ah Se intriga o senhor Acabou a bateria, Ivone Acabou a bateria Pelo amor de Deus, né? Eu também não nasci ontem Sabe o que eu não duvido, Silvia? O Raul não tá no estado normal dele, não é? Ele tá mais atordoado, tá aéreo Isolado do mundo De repente ele pode ter se visto mesmo No meio de uma situação super complicada No meio do trânsito Ficou tão atordoado Que não conseguiu nem tomar uma decisão prática Isso acontece Atordoado, Ivone Atordoado de de manhã até agora? Silvia Deixa ele se acalmar primeiro Depois vocês conversam Pais Um Depois Depois Amém. 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 Falou com a moça, disse a ela o que é pra dizer. Ali. Não minta, Bahuan. Não minta. Ham, nam, sad, rai. O verdadeiro nome de Deus é verdade. O que é, Bahuan? Ela estava entrando no trabalho. Eu não tive tempo de dizer a ela que tudo ia mudar. Eu não vi um homem se despedindo. Pare, Bahuan, eu... Eu vivi muito mais do que você. Eu já percorri todos os caminhos, Bahuan. Eu sei onde estão as armadilhas. Conheço as ciladas. Você está se enrolando numa história que não vai lhe trazer felicidades, Bahuan. Quando é que você vai embora? Já comprou as passagens? O emprego está lá te esperando? O que é que está faltando, Bahuan? Nada, Bahuan. Nada. É que... Eu ainda tenho uns dias antes de começar. Mas não seria melhor você estar lá organizando suas coisas? Se acomodando? Tudo bem, Bahuan. Eu vou marcar a passagem. Faça isso, Bahuan. Faça isso. Com licença. Lord Shiva, se ele fosse um Brahmani, ele mentiria pra mim como está mentindo. Ele mentia porque é um Dalit ou porque é um fraco. Mas eu sou um Brahmani. E já menti. Eu não queria, Bahuan. Será que esse senhor Cadore quer a porta de você? Ele está precisando de alguém aqui na Índia pra fazer alguma coisa pra mim. De quem ele me deu o telefone e eu vou ligar. Quem sabe eu não posso fazer o que ele está precisando. Vai voar, Bahuan. É tudo que eu precisava agora juntar um pouco mais de dinheiro que ele teve. Será que ele está precisando de um secretário pessoal remoto? Ah, tchau. Se for isso, estão pagando até dois mil e dois mil e dois mil. para um secretário pessoal remoto. Por que não posso ser irmão? Tchau. Como é que eu vou fazer para a vida voando agora que eu não tenho mais trabalho dela? Maidi não vai mais me deixar sair de casa. Olha, Maia. Olha. Ah, Rê. Como ela ficou aqui esse tempo todo, eu não entendo o que os homens indianos vêm nessas pirangas estrangeiras. Eles não podem ver uma piranga estrangeira que parece que o cérebro deles fica congelado. Pare, Maia. É o cabelo louro. E também o jeito que elas andam assim descobertas. Olha. Olha como ela mostra as pernas dela. Pare, Papa. Que vergonha. Vou falar com ela. Eu vou ter que contar para a sua mulher o que você anda fazendo. De quê? Eu posso não contar. Se você também fizer um favor para mim. O que você quer? Ir ao mercado. Valdi não me deixa mais sair sozinha com o Deva. Ai, tantas pulseiras bonitas que chegaram no mercado. Ah, Tiago. Comala, você precisa ver. Ah, Tiago. Eu te levo lá quando você quiser. Tic. Então está combinado. Quando eu quiser, você me deixa no mercado. Pode ir conversar com essas suas pirangues estrangeiras. Nós nos encontramos e chegamos juntos em casa, Komala. Tica, hein? Oh, oh 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 Máia, você também não consegue dormir? Ai, que susto! É o costume de trabalhar no call center, é ficar acordada à noite. Por que você está de véu? Véu? Ai, estou com frio. Frio? Rani, não repara em mim. Estou assim, meio estranha mesmo. Acho que estou ansiosa. Estou ansiosa porque vou conhecer o noivo amanhã. Eu sei isso. Mas não tem problema, eu também não estou com sono. Não, não posso ficar aqui com você. Narin, Narin, é melhor voltarmos para a cama. É melhor, eu tenho que dormir direito. Se não dormir bem, não vou acordar bonita amanhã. E se a família do noivo não gostar de mim, como é que eu fico? Tique. Tique. Você tem razão. Então acho melhor irmos dormir mesmo. Chalo? Chalo. 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 Quanto é que nós vamos embora? A mamãe já marcou um encontro com a família do noivo. Pô, você não vai se casar com ninguém, Maia. Com ninguém. Só comigo. Tiago, coitada. Nunca, eu nunca vou descer de você. Você fez eu me sentir igual a todo mundo. Pela primeira vez na vida. Mãe. Mãe, mamãe. Você não se importou quando eu disse que era um Dalit. Não. Ninguém vai tirar você de mim. Ninguém. Ai, Barroa. Vamos sair pra ela. Eu estou preso. Eu já estou preso a você. Preso a você pra sempre. Você me tomou como uma tempestade. Vamos. Minha Di, sabe quem está botando essas ideias na cabeça de Tcha-Tcha? É da Di. Da Di está contra nós dois. E agora ela não quer só acabar com o nosso casamento, quer acabar com você também. Quer tirar de você os privilégios de filho mais velho? Eu não vou deixar, Surya. Quem ficou ali, ao lado de Baldi, enquanto o Raji passeava pelo mundo? Eu. Eu fiz o nosso comércio prosperar. Agora ele volta e quer tirar o meu lugar. Narin. Dadi está envenenando Tcha-Tcha, assim como quer envenenar você. Os firangues estrangeiros estão acabando com a Índia. Tudo isso é culpa deles. Vieram pra cá, levaram nossas riquezas e ainda envenenaram nossos costumes. Hoje em dia já se vê mulher chamando o marido pelo nome. Harit Baba, Dadi. Elas chamam o marido pelo nome na frente dele? Na frente de todo mundo. Quando querem falar com ele, ao invés de dizerem Sunidica, escute. Ou então puxar a camisa deles discretamente, não. Chamam pelo nome. Marido? Marido? Tudo influência dos firangues estrangeiros. Larginha está assim porque foi se meter no meio deles. Deixaram, não é? O seu filho deixou. Opa, não tem culpa de nada. Se ele deixou Larginha estudar no exterior, é porque foi influenciado por você. Por mim? Ah, sim. Os maridos sempre fazem o que as mulheres sopram no ouvido deles. E o que foi que eu soprei no ouvido do meu marido? Se não soprou, deixou de soprar. Você. Você podia evitar tudo isso que está acontecendo agora. Podia ter evitado não deixar que Larginha fosse estudar no exterior, mas não deixou. Deixou Larginha estudar no exterior. Opa, não tem culpa de nada. Isso é uma narja. É uma narja. Minha idade consegue acabar com o veneno que ela tem dentro dela. Que? Que foi? A mulher das verduras. O que tem? A mulher das verduras está me deixando louca. Ela errou de novo na conta dos tomates. Badi. Aí que ela narja. Aí que ela narja. Badi. Hum? Ni Hal recebeu o recado que o senhor quer falar com ele. Ah, sim. Pedi a Ramon que falasse com Ni Hal. Temos que combinar essas coisas todas. Decoração da festa do casamento. Tanta coisa pra ver. É, ele está aqui perto. Se o senhor ligar, ele pode vir até aqui. Narginha! De noite não se trata de negócio. Filha, aprendi isso. Não se trata de negócio de noite, não. Negócio se faz de dia, com tudo claro. Podendo todo mundo enxergar o que está fazendo. De dia. Negócio de dia. Narginha! É. Raja, onde está Raja? Raja, saiu. Eu senti muito a sua falta. Tudo é tudo isso que aconteceu. Eu só quero que você saiba que eu não tive como eu... Eu não falo. Nada. Esquece, Raja. Eu prefiro esquecer se eu... Se eu começar a lembrar agora tudo o que você me fez passar. Vai estragar tudo. Eu não quero lembrar. Eu sei que eu te fiz sofrer. Eu sei que eu te prejudiquei muito. Isso me atreve. É, eu não quero escutar, Raja. Não quero. Mas eu preciso falar. Porque eu preciso que você saiba. Você me ama, Raja. Mais do que tudo na vida. É só isso. Que eu queria saber. Mais nada. Então você sabe. Então você me entendeu. É melhor você gostar desse noivo. Eu aqui não tinha coragem de fugir. Fugir para os Estados Unidos. Júlia. Não dê-lhe a coragem porque você não sabe que é estar apaixonada. Eu não tenho medo de nada se eu estou com ele. Logo, logo, ele estará fazendo também as perfeitas. Isso exige muita paciência, muita delegacia. Maia! Não dê-lhe a coragem. Como vai, Maia? Ainda trabalhando no call center? Call center? Já saiu. Já saiu. Foi só uma experiência para que ela aprimorasse o seu inglês. Ninguém pode imaginar a dificuldade que é a seleção para se entrar num call center. É preciso falar o inglês perfeito, com o sotaque do lugar que você está atendendo. Como todo mundo na Índia, Maia foi alfabetizada em índia e em inglês. Mas o curso para o call center fez com que ela se tornasse uma verdadeira americana. E a universidade, Maia? Você já terminou a universidade? Com muitos louvores, com muitos louvores. Nós fizemos questão de dar uma instrução perfeita. Instrução, instrução é muito importante. É o que abre o caminho na vida. A Vorage já fez universidade, pós-graduação. E doutorado também. Tchau, tchau, tchau. A Vorage também, ele está um próprio negócio, dele, muito próspero. É dono de uma empresa de M-Commerce. M-Commerce? M-Commerce é interesse. Que rei, mas como é bonito esse teu sari, Maia. Ah, uma beleza necessária. Ele só tem contratos com o mundo inteiro. Na verdade, a Índia ficou muito pequena para Raji. Hoje, ele está globalizado. Ah, é? E é bom mesmo esse negócio de M-Commerce? Dá muito dinheiro? É um negócio do momento. Ele tem cada dia mais clientes. Parme e traga o pestaque. E ele é um filho muito bom. Foi criado dentro dos costumes. É muito obediente. É responsável. Raji só traz alegrias dentro da nossa casa. Ótimo. É como a nossa Maia. É uma filha dócil, muito alegre. Dança como uma devadasse. Uma bailarina do templo. Toca instrumentos. Canta. É, ela cozinha até melhor do que eu. Nós temos realmente uma preciosidade em casa. Minha filha é uma Lakshmi. A nossa deusa Lakshmi. Ô Maia, por que é que você não canta e toca um pouco pra gente? É. Rani? Xôcria. Diz a Deja-me. Diz a Deja-me. Diz a Veja-me, caro. Diz a Deja-me.